Nem estava preparado para esse talpoema, mas... As drogas me fizeram encaracolar os cabelos e maranhar em profunda solidão Que estão em prazer o de rasgar as veias A cocaína me fez Me fez avermelhar os olhos e as narinas Preciso de um tempo Para pensar, meditar Um tempo menos vermelho, que era um espelho, um conselho Para ver que a cada tempo, a cada cheirada, atragada, injetada Deixava novamente a vida escapar entre os dedos Não tem segredo, a morte mata Os inimigos não somos rivais Há um ponto de luz no fim do túnel E se não for Jesus Eu treino a contra-mãe E a minha pressão, que já anda alta a qualquer momento, despenta de vez Só de pensar que a droga pode voltar no próximo vagão Putz, tenho náuseas, fobia, fico tenso e por vezes Acordo no meio da noite Tenho pesadelo, claro O desespero está em todo lugar Na roupa que eu vi, estou no relógio marcando meu tempo Invadindo meus pensamentos E quando eu quero falar Desespero está na minha voz Porém prometo não chorar, não me entorpecer, não beber e nem fumar A morte Acabou de passar Aplausos 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 Aplausos